Música Seguindo orientação do Ministério Público, a Câmara Municipal de Juiz de Fora nomeou em 2019 17 dos 30 servidores aprovados no concurso de 2018. Após a homologação do concurso, foram extintos cargos comissionados de quatro procuradores, seis assessores de imprensa e 18 agentes legislativos. Os nomeados ao longo de 2019 foram quatro jornalistas, dois redatores revisores, um psicólogo, um gestor de recursos humanos e nove assistentes legislativos 1. Eu já me vi de comprometimento também, desde esse meu trabalho aqui como assistente legislativo, da melhor forma possível, com o exercício da ética, de uso, de coro, respeitar os princípios da administração pública, exercendo meu trabalho com competência, me aberto aqui na Câmara, trazendo meu conhecimento e sempre buscando a primoral. É uma honra para mim estar aqui hoje e servir a essa casa, além de servir aos 19 vereadores, também servir a um pouco de Juiz de Fora, como melhor que a gente possa fazer com o jornalismo, me comprometer com a Cíntia, que eu tentei a gente com a maior ética possível, com todo o meu empenho, e fazer o melhor possível para essa casa. Obrigado.